Programa Toque de Viola Um grande abraço a todos vocês Muito obrigado pelo carinho, pela audiência Que vocês dão a cada dia que passa Rony Sanz, Isaías, nossos amigos Nossos convidados Você que canta, venha ser um artista Nesse programa Faça como ele que veio lá do Bom Sucesso Armelindo, é isso? Armelindo da sanfona Vamos, né? Trazendo aí o pessoal que gosta de cantar De tocar, venha pra cá Pro nosso programa, né? Você que é o nosso convidado Ligue pra nós, 423622 3180 Mas antes, antes eu quero dizer E agradecer a todos, né? Já estou, né? De malas prontas, nessa semana Toda agora Eu estou participando Num grande congresso de cabeleireiro Em alto mar, né? Estamos saindo de Santos, Búzios, Ilha Grande Rio de Janeiro Depois voltando a São Paulo de novo Foi o prêmio que eu ganhei em 2014 Fui campeão de corte de cabelo em 2010 E campeão de corte de cabelo em 2014 E como um dos prêmios, né? Além das entrevistas que demos Para várias televisões do Brasil Também em algumas revistas Também que nós já saímos Em várias revistas nacional e internacional E agora nós recebemos essa surpresa agradável Que é esta grande viagem Que é um cruzeiro Né? De cinco dias Estarei representando a nossa cidade Lá neste segundo congresso de cabeleireiros Tá certo? Muito obrigado A minha clientela Muito obrigado A minha cidade Tá certo? Vamos lá Armelino da Sanfona Dentro do nosso programa Venho lá do bairro Bom sucesso É contigo Pode tocar que a moda é boa Não, não, não Não, não Amém. 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 Bom demais. Este é o programa Toque de Viola. Senhor Belen, tudo bem? Tudo bem, Romerson. Graças a Deus. É. Tudo bem. Quero agradecer a você que nos deu essa oportunidade para se apresentar hoje. Certo, rapaz. Você não tem que agradecer nada. Você é um convidado nosso. Quero agradecer a você pela oportunidade que nos deu. É aquele pouquinho que a gente sabe, a gente não conta, né? Tá certo. E vamos aproveitar então e mandar uns abraços, né? O senhor, na verdade, eu já conheço o senhor há muito tempo, né? Pois é. No tempo do rio? Nas pedras. Do rio nas pedras, né? Lá não seca água, né? Não, lá água. Boa, rapaz. Pois é, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal nas pedras, meus amigos. O Guará tem bastante amigo também aqui na cidade. Todos os amigos da gente, né? Pois é. Os familiares. Quero mandar uma abraço para todos. Eu, na verdade, eu mudei do Rio das Pedras, né? Eu tinha uns 18 anos de idade, fui para o exército. Mas a família ficou lá, meu pai quase se aposentou dentro da empresa lá. Pois é. E tenho parentes lá. E agora eu comprei uma fazenda lá na Isaías. Mas a Isaías falou que a minha fazenda, se deitar, né? Se deitar, se deitar, se escurrar e ficar por fora. Só porque é 20 litros de terra lá antes que não é fazenda. É, mas está compreendido. É, né? É, vale. Tem uma chacrinha agora na Rio das Pedras. Então. Vamos mandar abraço? Abraço para todo mundo que estão nos assistindo e quero mandar um... Homenajar minha mãe que está completando 82 anos. Eia, rapaz! Como é que é o nome dela? Dona Maria Luísa. Dona Maria Luísa Alves. Está morando onde? Ela mora no Rio Grande do Sul. É? É, mas aí a gente vai pôr no... Claro, no Youtube, lá, né? Na internet, para ela ver lá. Iza. E está vendo? Com certeza. Eu fiz questão de ver esse programa seu hoje para homenajar minha mãe. É? Que coisa boa. E mandar um abraço para todos. É? Então a gente tem que... Vamos mandar para a esposa lá também, senão não sai o almoço. Para a esposa. Não sai o almoço lá na casa, rapaz. Está certo? Como é que é o nome da esposa? Dona Eva. Dona Eva. Aquele abraço para a senhora Dona Eva. Está certo? É, e os meus filhos também que estão assistindo. A Josiane. A Josiane está assistindo também? A Josiane está assistindo também. É. O meu netinho está aí. Está presente. Você está perto, meu irmão. Diga aqui, vem aqui me mostrar você também. Vem para cá. Ele, na verdade, está... Olha, chega aqui do latinho. Aqui, olha. E está aqui o neto, rapaz. Esse é meu primeiro neto. É, esse... Esse perdeu longe para mim, rapaz. Já tem os sete netos. É, rapaz. É, rapaz. Aí, olha. Faz parte da vida. Está certo? Como é que é o nome? Pedro. Pedro. Manda um abraço, por favor. Um abraço para mim. Como é que é o nome? Eva Meniguel. Aê, rapaz. Está estudando? Sim. Aonde? No... Flori. No Sucesso. No Libo Sucesso. No Libo Sucesso. Vamos tocar mais uma também? Eu vou oferecer essa música para todos que estão ouvindo, assistindo ao programa. E a música que eu vou tocar é o... Saudou dos Aninhos, o grupo da Caetano. Vamos nessa, então. Pode rodar com a música boa. Oh, que beleza! Está estudando uma mesma coisa sobre o brinco. BT3? Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E pretende concretizar ainda mais sonhos Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal